Olá, 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 olá! Meus amigos, meus inscritos, meus queridos, meu povo! Hoje estamos a começar mais uma reação com muita emoção e dedicação para vocês. E vamos fazer a reação de sabe de quem? Do Pericles! O famoso Pericles, o tão querido do Brasil. Só depois de fazer a reação da música do Pericles, a primeira música que eu fiz do Pericles foi até que durou ao vivo, né, claro. Eu vi que ele é muito querido, todo mundo respeita o Pericles, então vamos fazer uma... e vocês pediram a música, a outra música do Pericles, melhor eu ir. Trazer dessa música, né, porque eu também estou ansioso, porque vi que é o mais velho que canta mesmo muito bem. Então, vamos ouvir. Estão preparados? Já deram o seu like? Já se inscreveram no canal? Não perca tempo, vamos lá! E aí, vamos lá! Anda! Uau! Granda Varda! Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Ah, 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 ah! Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existia o nós. Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar, dói. Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão. Sim, 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 é esse mais velho, cara. É difícil ter que aceitar, meu coração ele não deixa não, se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar, que talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada, e agora a gente não consegue dizer nada. Eu sou eu, 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 eu Pericles canta, esse gajo é muito mau a cantar Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi É difícil ter que acertar, meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Ai, letra bonita Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora Eu pensando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Meu Deus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada, nada, eu vim, vim, vim dizer É Pericles 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 Yeah Uau, Pericles Você mais velho, você Você é general Você é melhor eu e sou Você é melhor eu e sou Você é general da música brasileira No final Assim Assim Onde Assim I Ain Eu Meu Deus Que música bonita Que música maravilhosa Que música magnífica, poderosa Pericles Você é general, te respeito e bato a pala Esse é general da música brasileira E a General Pericles, gostei dessa música E a vibe, a troca de vozes Conforme ele canta O surfejo, ele brinca com a voz Esse é o mais velho que canta Sim senhor Querem ouvir mais música de Pericles? Escrevam aí nos comentários Gostei muito dessa música Então, ficam com Deus Ficam na paz E... Bozei